O DR iniciou a instalação de pardais na estrutural. Os detalhes com a Williane Rodrigues. O Departamento de Estradas de Rodagem informou que 13 pardais serão instalados ao longo da via estrutural. Desse total de 13 pardais, 8 já estão em processo de instalação. Um dos pontos é esse onde nós estamos, perto do viarduto Ayrton Senna. Mas por enquanto, cerca de 100 mil carros que passam por aqui diariamente ainda não estão sendo fiscalizados. Por isso, muitos motoristas acabam aproveitando e acelerando demais, tornando o trajeto ainda mais perigoso. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, esse período sem fiscalização vai acabar em breve. A previsão é que esse serviço de instalação dos pardais seja totalmente concluído até o fim deste mês. Ainda faltam alguns detalhes, como a instalação de meio-fio, de guardrail. As obras da via estrutural foram entregues no meio de dezembro, depois de 12 meses de trabalho. Todo o asfalto foi substituído por concreto. A expectativa de vida útil aqui desse concreto é de 20 anos. E o GDF investiu cerca de 80 milhões de reais nessas obras. A previsão é de 60 milhões de reais nessas obras. A previsão é de 60 milhões de reais em 2020. Obrigado.